Olá, 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 olá! Continuando aqui a nossa aventura aqui para pegar lenda aqui nessa conta nova. Tô aqui no Rank 15, acabei de fazer duas arenas pra complementar o meu esqueminha aqui. Tem uns pacotes pra abrir? Bora começar abrindo os pacotes e ver que eu posso fazer a partir disso aí. Demorou? Tô devendo o Leidardo Bum? Pera aí. Do Thiago Costa. Leidardo Bum, Thiago! Sobe da minha frente. Fogo manido, velho. Fogo manido! Manido. Pera. O que? O usuário não existe? Ah, eu copiei errado. É você mesmo aí, Bumido. Obrigado por falar. Você mesmo, Thiago. Quem mais? Luciano Brunetto. Dourado comum. Bumido. Time out, Luciano. Bum. 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 Bumido. Tem mais alguém? Tem mais, mano. O Luffy eu não... Eu já não dei o do Luffy? Eu acho que ele tinha dado do Luffy, né? Tem um Varian o Castanho. Caramba, velho. Quanto lendário é o Bum, velho. Que que é isso? Ok. Épico. 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 Uh, nice. Épico pra desencantar, velho. Bonito. Ok. Bora lá, continuar. Tira o poço. Vou tirar. Raro. Nada. Eu não tô prestando muita atenção nas cartas, mas acho que eu não tô pegando nenhuma útil pra mim. Nada muito útil. Bom, bora fazer aquele esquema lá de... Opa, lugar errado. De tentar buscar a lendária dos pacotes, os 10 primeiros pacotes. Eu acho que eu não tirei a lendária ainda dos cinzas de Terra Além. Então, bora comprar 3. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Não, não. Tá vendo? Dourado raro. Nada bom. Nada bom. Mas será que eu peguei já, velho? Será que eu já peguei o lendário, velho? Esse é um épico bom pra desencantar. Eu acho que não. Vamos lá, comprar mais um pagote. Caramba. Já brinco outros pacotes desses. Eu não acho que eu abri 10 mesmo. Esse é o oitavo, louco, Breno. Mandou a real ali, velho. Caramba. Não sei se eu peguei muita coisa boa, não, velho. Tem mais coisa aqui? Tem nada. Caramba. Caramba. Ok. Extra. Dourado. Comecei muito confuso ver o conjunto essencial, velho. Boom. Desencantando minhas cartas douradas. Isso aqui não tem como. Para o posto. Ah, não é dourado. É, não tem nem mais nenhum, acho. Eu não tirei mais um dourado? Ah, esse aqui. Boom. Me dá aí o bagulho. Novo. Vamos ver que eu tirei de novo. Posto. Nice. Full pó. Let's go. Let's fucking go. Let's fucking go. Uma coisa que eu quero muito desencantar aqui? Não. Isso aqui eu posso desencantar. Essa carta é um lixo. Essa carta é um lixo. Ah... Caralho, eu tô com 3 mil pó? Não surgiu esse pó todo. Eu cheirei o craft nova? Eu não tinha craftado ainda nada? Ah, eu cheirei e não craftei? Foi isso? Nossa, eu nem lembrava. Ah, isso aqui eu posso desencantar também. Isso aqui eu posso desencantar, acho, também. Eu vou deixar essa carta aí. Vamos deixar, vamos deixar. Isso aqui eu vou desencantar, com certeza. Ele não vai rodar nunca. Essa carta eu posso desencantar também, que ela é um lixo. Não acho que ela roda nunca. Acho que eu posso desencantar isso aqui, né? Não rodou até agora, não acho que roda, mas... Rodou de leve, eu vou desencantar. Bom. Ok. As caravanas? Eu posso desencantar as caravanas? É verdade. Caravana. Vamos desencantar as caravana. Boom. Bom. Bom, bom. Ok. Maravilha. Bom. Eu já posso craftar o deck todo, eu acho. 1.600, 2.400. Deixa eu ver qual é a última versão de deck. Que tá monstra. Vamos lá. Esse Face Hunter. Para um bagulho, o Paladino tá melhor, mas esse é o melhor Hunter. É o mesmo? Não. Eu prefiro essa versão, que eu acho que é essa mesmo. É exatamente essa versão, se eu não me engano. Deixa eu... Fazer esquema aqui. Bora. Deixa eu começar do mais caro. Boom. Boom, boom. O resto é tudo comum, né? Quero craftar esses comuns mesmo? Acho que eu posso ser paciente. Tentar pegar elas, os pacotes. Eu posso... É muito pó. Eu vou pro Kama. Eu acho que isso aqui já é um ótimo deck. Eu não preciso ter pressa pra... Qual é o nome do Face Hunter? Isso aqui é o 5.0 agora, né? Beleza. Eu vou substituir as cards. O que você tem aí pra substituir? Terrível. Péssima sugestão. Pode ser um desse. Nossa, o bigorde é foda, hein, velho? Bigorde é qual? Cinza de terra além, velho? Que eu tô abrindo, velho. E não tá vindo. Eu vou criar. Vou criar um, pelo menos. Valeu, Gagas, pelo sub. Esse é de qual? Nesse Colomântia tem muita coisa boa pra esse deck. Deu uma leve bugada aqui. Alô? Tudo bem eu colocar uma terceira fera no deck, né? Preciso de drop 1 no deck. Pior que não tem, né, velho? Não tem drop 1 bom. Acho que é isso. Beleza. Vamos com calma, galera. Eu não sei, velho. Assim, o disparo é meio arriscado. Talvez eu precise até ser teia, mas até ser teia é uma quarta fera no deck. Tá bom assim. Não tem por que ter pressa, galera. Não tem por que ter pressa. É isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Tipo, não se afobar com o pó, tá ligado? Porque o meu plano é criar outro deck ainda. Eu quero ver se eu consigo criar um outro deck, um secret enquanto eu tô jogando, entoupando, que eu vou ganhar muito pacote ainda. Eu vou ganhar ainda mais nove pacotes. Então, não tem por que ter pressa. Vamos lá. A gente pode perder mais vezes pro meu deck estar lixo, mas... A gente vai com calma, tá ligado? É isso que eu quero mostrar aqui. Não tem por que... A pressa é inimiga da perfeição. Uma boa coleção. E é isso. Se eu for esperto e dar tudo certo, talvez eu consiga criar outro deck top tier. Então, bora aí. Mas, ó. No meu quinto dia de jogo, eu já tô criando um deck top tier. Se eu quisesse. Turetsu, vai e balustão. Seja bem-vindo. Tiago Bessu, vai e balustão. Seja bem-vindo. Nice, irmão. Nice, irmão. Let's go, let's go, let's go. Isso só pode ser beneficiado melhor disso. Bom, primeiro turno dele, então bora com isso, né? Por que não? Poder heróico? Alguém. Bora, bora, bora. Sem trollar. Sem provocar. Não provocar. Não, não, não. Tô puto, mano. Que porra é essa? Toda vez essa putaria, mano. Oh! Toda vez essa merda, mano. Caiu! Caralho, quanto sabe valer pelo sobre? What the fuck, velho? Perdemos, velho. Perdemos. Perdi. Como você faz um ar de graça? Sinto muito. Você não faz. Socorro! Meu Deus do céu. O que que é isso? O que que é isso, Rosaneira? O que que é isso? Primeiro, abate. Meu Deus do céu. Uau. Bela mão. Bela mão. Tá difícil. Com o Ostra, é muito difícil. Perdi. Ladino arma. Não pressionei nada. Cadê minha mesa? Perdi. Respeita. Piu. Eu faço? Should I do it? Or should I go? Passa pra cá. Esse é o deck de iniciante, será, velho? What? Tá roubando. Caralho. Acho que isso aqui é melhor, né? Corraram o ataque! Que bom que sou eu que tô jogando, não você. E eu achei que cobra é melhor. Muito obrigado pela sua opinião, que eu não me importo. E não pedi. Ok? De nada. Olha aí o que você me faz. Você me fez ser grosso. Porra! Passa pra cá de novo. O cara é o mestre. O mestre do PVP. Tudo bem, tô alterando o povo. Bora. Bora. O que foi de freeze aqui mesmo? Tirar isso da mesa? O de cobra? Eu acho que é cobra. Esquisito, mano. A cobra pode flodar minha mesa. É um desses dois. Isso aqui eu posso dar uma troca boa pra ele. Eu acho que é isso, porque isso pode flodar demais minha mesa. Esquisito. Mas não era isso que eu queria. Porque se eu encher de cobras aqui, talvez eu não consiga desenvolver mais mesa. Tipo, eu quero pegar lebrejo no próximo turno. É um pouco esquisito. Aqui pelo menos ele talvez ia ter alguma troca com alguma remoção aqui. Não sei. Não é muito bom. Não gosto muito. O 3-3, se ele faz uma troca aqui, ele pode fazer o troco com o 3-3 aqui. Desi fica segurando pra dar um sinho na hora que tá segurando o campeonato. É foda, velho. Porque o que mais me incomoda é que eu me seguro assim. Eu me seguro mesmo. No campeonato, o cara enche a boca pra falar, misplay, devia ter feito isso, velho. E é tipo uma puta jogada bossa, assim, absurda, assim. Ou o cara que, tipo, ou ele viu alguma coisa na mão do cara, do oponente, aí fica farsa lá. Tipo, ai, que misplay. Que misplay. Bufa as cobras? Porra? Boa play, velho. Eita. Tem que matar essa porra. Tem que matar essa porra. Colpo sinistro. Ok. Deixa eu ver o rinoceronte. Poder heróico. Eu posso usar o rinoceronte pra... É, vamos com calma aqui. Pra finalizar é melhor. Vamos filtrar a deck. Pera. What? Oh? Eu jurava que eu tinha um lebrevo ainda no deck. Ah, eu só tenho um lebrevo. Ei, 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 ei. Vida de pobre. Eu tenho um lebrevo só, velho, no deck, velho? What the fuck, velho? What? Ei, ei, ei. Tudo bem. Eu queria bufar isso mesmo. Vida de pobre. Deck incompleto, ei. Povo infeliz. Tá ganhando, galera. Relaxa. Quanto de dano é isso? 10, 12... Meu Deus, perdemos. Perdemos. Ele vai matar no próximo turno. Porra essa. Parece letal. Ganhamos. 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 Ush. 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 Subiu sempre, velho. Arregaceu o ranking coxa, mano. Let's go. No ranking diamante ao lenda, ele cai pra 63, que é insano ainda. Mas o facehunter que eu tô usando é 64%. Olha o cardback, que porra é essa, velho? Oi? What? Quem será que é esse cara, velho? Esse cara deve ser um GM, velho. Se não, um GM é um cara muito pica, velho. Eu não sei. Eu acho que é esse aqui, meu. O adversário tubular 11 tá usando o cardback. Pra quem não sabe, esse cardback, pra você ganhar ele, você tem que fazer uma coisa absurda no Hearthstone. Eu não sei hoje em dia qual é o critério. Mas eu sei que, tipo, brasileiro, tem quatro brasileiros com esse fundo de carta. Uma coisa assim. Então, é. Estamos enfrentando o nível. É Mr. Bunker Face? Tem um tweet mesmo com um cara chamado Mr. Bunker Face. Mas ele não tá online. Vai, tubarão. Vamos ver o que acontece, galera. Não é convite especial. Isso aqui quer dizer que você fez uma coisa incrível no Hearthstone, galera. Me fala que é só isso. Não é só isso. Socorro, gente. Quando é um cara bom de saber jogar com isso, as coisas funcionam muito bem, né? É incrível. Porra, velho. Tubarão, velho. Tubarão 11, tá ligado? Tô enfrentando o cara pique das galáxias, velho. Deixa eu ver se tem alguma informação sobre esse cara. Parece que é um Twitter. Ele tem um tweet. High Legend, streamer. É, ele não é GM. Mas é um cara pica mesmo. Que pega rank 1 direto. Se é um cara rank 1, pega rank 1 direto. Por que eu tô enfrentando ele, velho? Por que? Bom, vou jogar, né? Mas... Não tem mais como ganhar aqui, não. Você tá se peidando? Eu tô... Eu tô meio que, tipo... Honestamente, eu não tô peidando. Porque... Eu não tô sentindo a pressão aqui. Eu não tô no torneio. Mas... Tô no Tubarão 11, tá ligado? Eu estou questionando o que tá acontecendo aqui, velho. Eu tô me perguntando se realmente tem uma mecânica... Anti... Como é que fala? Que falaram aí? Anti-Smurf, tá ligado? Aí o Hearthstone... Pega o meu MMR... Que tá intercalado em todas as contas. Apesar de, tipo... Eu tô... Eu tô em outra conta. Isso que é esquisito. Não é minha conta essa. Uma outra, tá ligado? Então... What the fuck, velho? Por isso é muito esquisito. Vou tentar adicionar ele. Mas é o mesmo IP... Galera, você não joga o jogo pelo IP hoje em dia, velho. Não existe essa história de IP, velho. IP não tem nada a ver. Gente, olha isso. Tipo... É os turnos mais absurdos possíveis, velho. Que ele poderia fazer. Pô, é só porque eu tava na Wall Street aqui, mano. Olha lá, agora o GM pica das galáxias vai me fazer eu pisar em outros nubes, velho. Obrigado, seu GM. Vou adicionar pra xingar, velho. Cadê? Filho da Kinga, velho. What the fuck, velho? Como é que eu adiciono ele? What the fuck, velho? Xinguando o rango. Como é que é um tubarão, mano? Então, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que? Desculpe. O que você está fazendo? No ranking Caterpie Pergunta do card back? Pergunta o que? Eu tinha que começar a jogar. Just skip Skip The Tutorial Isso é um palhasta Pode vir com tudo Pode vir com tudo Tem como skipar? Tem Funções E aí eu acho que vai ter alguma coisa aqui T Galera, eu sou um asiático tentando conversar Me respeitem Wait, you can skip? I didn't know Yeah, you can But You will Lose Every Pack You gain At low ranks But yeah I Think It's On Options Content Options Credit Initiate Perdemos Ganhamos Ele não pode matar minha mesa Tradição Tá como? Tô ajudando o cara A rank GM, cês tão reclamando o que, velho? Cês tão louco Ganhamos Primeiro, rapaz Pergunta o cardback Cês querem saber, velho? É o que eu tô falando Ele precisava, tipo, pegar um rank Muito alto num torneio muito tempo atrás Hoje em dia eu acho que é, tipo Se você pega top 8 na Master Cê pega aquele bagulho, hoje em dia Se eu não me engano Primeiro, rapaz Como ganha? É só dar Wikipedia nisso, hein? Tá com fome, é? Uh, a play do leprevo Pega isso Isso aqui Antigamente era só pra quem ganhava o Mundial Pra quem jogava o Mundial Entendi Caramba Hmm Oh, isso é nóis Acho que não tem como perder essa partida, né, velho? Tô pensando, pensando, mas Que merda que eu faço Que merda que eu faço Eu vou Fala, velho? Como tu, Brasil? Eu me rendo Como tu, Brasil? Oh, virei um bebê águia, velho Mais um rank Que muito legal Esse é o amiguinho de Emy Oh, ele fez! E aí 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 Meu Deus Bom dia Boa noite a todos Olá, olá O que você tá ouvindo? Eu deixei o stream dele aberto Aí eu comecei a ouvir o voz dele Eu comecei a ouvir ele, mano Comecei a falar comigo Eu tava com o stream dele aberto Pra ver se ele tava online Pra ver se era um cara mesmo Aí comecei a tocar o voz dele, velho Hello, hello Eu fiquei muito logo What the fuck Que que tá acontecendo?